As quantidades de cocaína apreendidas em portos europeus nunca foram tão altas como nos últimos quatro anos. O mercado de cocaína, com uma enorme contribuição da América do Sul e metanfetamina, registra um grande aumento na Europa. De acordo com o estudo da Europol e do Observatório Europeu de Drogas e Vícios, em 2020 foram apreendidas quantidades sem precedentes de cocaína. E o continente enfrenta uma ameaça crescente de um mercado de drogas mais diversificado e dinâmico. A UE não é apenas uma área de destino no tráfico de drogas, é também uma importante região de origem e trânsito. E as redes criminosas produzem uma gama muito ampla de drogas sintéticas na UE, que são distribuídas globalmente, incluindo destinos como Austrália e Japão. Sobre a cocaína, os estudos apontam que uma parte significativa continua sendo produzida na Colômbia, Bolívia e Peru. Já a metanfetamina desempenha um papel relativamente menor no mercado europeu de drogas, segundo o relatório. Mas os dados mais recentes sobre a droga estimulante sintética mais usada no mundo sugerem uma ameaça crescente. Entre 2010 e 2020, o número de apreensões de cargas de metanfetamina na União Europeia dobrou. Nesse mesmo período, as quantidades confiscadas aumentaram 477%, atingindo mais de duas toneladas em 2020. Outra preocupação é com o fentanil. O uso clandestino do narcótico sintético empregado na medicina pela capacidade analgésica mais forte do que a da morfina se generalizou nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos e Canadá.